Líder S.A. O olhar do amanhã. Oferecimento Marston. Soluções em recursos humanos para a sua empresa. Atendimento em todo o Brasil. Olá pessoal, estou muito feliz em receber vocês no nosso Líder S.A. Fiquem conosco que nos próximos 30 minutos queremos conversar com você sobre inovação, tecnologia e o que há de mais avançado em infraestrutura digital. Hoje eu converso com Eduardo Carvalho, presidente da Equinix no Brasil. A Equinix é uma empresa de infraestrutura digital líder em interconexão, presente em mais de 60 mercados e 26 países. São mais de 220 data centers fornecendo infraestrutura digital e serviços para mais de 9.500 empresas líderes, como Zoom, Samsung, Google Cloud, Amazon Web Service, Cielo, Sky, Salesforce, Suzano, dentre outras. No Brasil são seis data centers, quatro em São Paulo e dois no Rio de Janeiro e há mais um em construção. Eduardo possui mais de 20 anos de experiência no mercado de telecom e data centers, com passagens por grandes empresas. Carvalho cursou a administração de empresas e ampliou seu conhecimento sobre liderança, com especializações em Kellogg, Columbia e Berkeley, nos Estados Unidos. Eduardo, seja muito bem-vindo ao Líder S.A. e ao SBT. Primeiramente, eu gostaria de agradecê-lo pelo convite, agradecer a Líder S.A. e o SBT, obviamente, pela oportunidade de falar um pouco aqui sobre o cenário digital brasileiro e mundial. Muito obrigado pelo convite. Nós que temos que agradecer, o privilégio é todo nosso. Bom, Eduardo, para nós começarmos esse nosso papo, eu gostaria que você nos contextualizasse um pouco sobre qual é o business da Equinix e como ela está posicionada globalmente. A Equinix foi criada nos Estados Unidos, em 1998, para ser um hospedeiro das principais empresas de telecomunicações, inicialmente. A partir disso, nós interconectamos os nossos data centers e começamos a criar outras verticais dentro desse mundo. Ou seja, nós temos as verticais de network, como eu havia dito no início. Depois, nós viemos com a vertical financeira. Ou seja, nós abordamos e nós hospedamos os principais nós de redes das principais bolsas de valores do mundo. E depois, as subverticais. Ou seja, as verticais de meio de pagamentos, as verticais de transações bancárias. E depois, nós, agora, mais recentemente, a gente também começou a abrigar os principais nós de cloud computing, dos principais players mundiais. Porque há uma grande discussão sobre data centers e cloud computing hoje. Se você pegar as pessoas que são de fora do mercado, elas acreditavam anteriormente que os cloud computing acabariam com os data centers. Isso não ocorreu, obviamente. Por quê? Porque os servidores, eles não ficam decididamente voando ou nas nuvens. Eles precisam, o cloud precisa dos servidores e, a partir dos servidores, eles fazem as virtualizações. Então, há uma necessidade latente de você hospedar os servidores físicos dentro dos data centers. A partir disso, nós criamos um peering de empresas de cloud computing. Hoje, a Eclix, ela está nos cinco continentes. Eu estou contando a Oceania e a Ásia e Europa, América do Norte e América do Sul. E, obviamente, a América Central, né? Seriam seis, mas eu estou incluindo a América Central aí na América do Norte. Nós temos aí 220 data centers espalhados por esses continentes em 26 cidades e 46 metros, que a gente chama. Ou seja, os metros são condomínios de data centers que ficam um perto do outro, para a gente ganhar em latência, ter mais velocidade de atendimento e melhorar a performance dos nossos clientes. Eu participei, inicialmente, quando nós fomos adquiridos pela Eclix, em 2012, de uma sessão que nós chamamos de Global Sales Kick-Off, que aconteceu em Las Vegas. E um dos palestrantes que estavam lá era o Jim Collins, que fez o Great by Choice, fez outros livros. E ele disse o seguinte, vocês trabalham na empresa que mudou a forma que o mundo compra data centers. A Eclix, ela começou a criar, há anos atrás, comunidades de negócios dentro dos data centers. Ou seja, o nosso cliente, ele tem oportunidade de vender serviços dentro dos nossos data centers. E os nossos clientes, eles não necessariamente precisam comprar serviços só da Eclix, estando lá dentro. Ou seja, a gente fomenta transações dentro dos data centers, fazendo assim e construindo assim ecossistemas, sell side by side, ou seja, você compra e vende dentro do data center com uma simples interconexão. Nós vimos essa oportunidade muito antes do mercado começar a falar insistentemente em interconexão, em relações peer-to-peer, a gente já havia visto isso. Então, nós somos aí pioneiros na construção de ecossistemas de data center, de ecossistemas de negócio dentro dos data centers. Muito interessante. Bom, vendo o tamanho que é a Eclix, antes de nós nos aprofundarmos um pouco mais no negócio, eu tenho convicção que o nosso telespectador e a nossa telespectadora está bastante curioso para saber a sua opinião em relação à transformação digital durante a pandemia. Conta para a gente como você percebeu isso e como isso aconteceu dentro do negócio de vocês. Se nós pensarmos essa pandemia há 10 anos atrás, nós não teríamos os food techs, nós não teríamos os aplicativos de transporte e uma série de outros que nos ajudam, se é que eu posso falar isso, durante esse período. Então, todas essas instâncias, elas acabam rodando dentro dos data centers. Uma outra coisa, as empresas, elas acabaram acelerando a transformação digital delas, que ela teria planejado inicialmente para 5 a 10 anos e em um ano só. Porque para atender as demandas hoje, nós estamos em lockdown quase em São Paulo novamente, em outros estados com várias restrições, você só consegue fazer compras hoje via aplicativo, você pode até ir ao supermercado, mas a fila é grande, você consegue fazer agendamentos e você consegue comer via aplicativos hoje. Isso trouxe um aumento da interconexão muito grande dentro dos data centers. A Econics experimentou um aumento de quase 100%. Se você pegar empresas como o Zoom, e há um depoimento do CEO do Zoom falando que se não fosse a Econics, ele não teria a performance que ele está tendo hoje, porque ele trabalha com estruturas descentralizadas. Então, ele tem ponto de presença aqui no Brasil, ele tem ponto de presença nos Estados Unidos, assim como em outros países do mundo. E todos esses pontos de presença, eles estão dentro dos data centers da Econics. Isso facilita muito a vida do usuário final. Então, com a vinda da pandemia, o processo se acelerou drasticamente, o processo de transformação digital. A cada dia você vê um novo aplicativo, você vê uma nova forma de fazer negócio, mais digital, menos presencial. Eu não digo que as abordagens comerciais, pessoais, vão diminuir. Não, eu acredito que elas voltem quase ao normal. Mas hoje é possível você conectar o mundo todo e fazer uma reunião com 70, 100, 200 pessoas via Zoom. Mas a transformação digital, ela não tem volta. Quem não estiver dentro dela está fora do mercado. Eduardo, você citou o Zoom e nós falamos na abertura do programa de alguns dos clientes da Econics, que são gigantes, como a Amazon Web Service, o Zoom aqui no Brasil, por exemplo, a própria Suzano. E a confiabilidade em relação a dados hoje é cada vez mais importante, até pelo avanço das próprias tentativas de invasão nessas estruturas. Essa transformação digital, qual é a importância que ela tem para as organizações? É importantíssimo. Você tocou num ponto sobre segurança que será crucial e terá um protagonismo muito grande nos próximos anos. Ou seja, a educação digital tem que ser matéria escolar hoje, porque o acesso que nós temos hoje a informações e de todos os tipos, fake news também, é muito grande. Então, você pôde ver aí, no passado bem recente, empresas sofrendo com invasão. E determinadas empresas, e a maioria dessas empresas que sofreram com isso, eu tenho certeza que elas possuem todos os dispositivos mais modernos possíveis para se proteger. O problema todo é o usuário. Se o usuário não estiver extremamente educado do que ele pode e não pode acessar, ele acaba acessando alguma coisa que ele não deve e isso pode ocasionar um problema sério na rede de invasão, de coleta de dados e de chantagem lá na frente. Eu sempre digo o seguinte, a figura do batedor de carteira acabou hoje. Então, os crimes serão cibernéticos. Nós não veremos mais ou veremos muito menos o tal do trombadinha na rua. A gente tem, sim, pessoas, enquanto a gente está conversando aqui, tentando invadir alguma coisa, pegar algum dado. Isso, eu volto a dizer, nós vamos ter que ter uma educação digital, uma educação para usuários muito forte, inclusive escolar, porque não só o usuário de uma empresa pode abrir algum precedente para um hacker invadir, mas dentro das próprias escolas a gente vai ter vulnerabilidade. Nossos filhos acessam conteúdos também hoje em dia. Talvez eles trabalhem melhor hoje com a internet, com os aplicativos do que nós e falem melhor inglês também. Então, é um ponto que a gente tem que considerar nos próximos passos para a gente fazer uma adequação ao ambiente digital. Eu imagino que dentro dessa infraestrutura seja necessária alguma formalidade em processos pelo nível de confiabilidade e segurança que vocês precisam passar aos clientes. E o Brasil é, por natureza, um país um tanto informal no trato, não só com as pessoas, mas também nos processos. É um desafio cultural, você que certamente conversa com seus pares em outros continentes, em outros países, é um desafio cultural esse no Brasil para um negócio tão complexo quanto o da Equinix? É um desafio cultural, é um desafio cultural não só para a Equinix, mas para todas as outras empresas. Não necessariamente essas invasões ocorrem a partir de um mau uso. Nós temos outros tipos de invasão. Hoje a gente tem uma área específica só de monitoramento para todas as nossas instâncias de rede, para todo o nosso backbone. Então, é uma preocupação latente nossa aqui de trazer essa cultura para o usuário, de governança, de procedimentos corretos. É óbvio que nós limitamos algumas vezes, e isso precisa ser feito, você precisa ter um limite dentro da própria rede, para o usuário. via VPN, por exemplo, você consegue limitar o uso da internet para determinados tipos de site. Isso é importantíssimo você fazer. Agora, por exemplo, Ricardo, quando chega um e-mail e tem um link lá, clique aqui, você não consegue às vezes monitorar. Isso pode passar dentro das suas etapas de segurança. Então, isso precisa ser muito bem treinado. Nós temos simulações, por exemplo, de e-mails que chegam até a gente, e a gente clica e sai uma nota lá. Olha, você clicou no e-mail, rápido, a próxima vez pergunte se você pode clicar nesse e-mail. Então, o treinamento é fundamental, o dia a dia é fundamental para que as pessoas tenham ciência da importância que isso tem, da importância que os dados da empresa têm, que os dados dos clientes têm. Então, a educação é fundamental para isso, fundamental. E, obviamente, que é amparado com os equipamentos mais modernos de segurança. Você traz uma informação muito importante e uma grande reflexão. O ensino também precisa se atualizar para acompanhar todas essas transformações que as pessoas, às vezes, estão assimilando de uma forma bastante abrupta e sem o preparo adequado. Eu gostaria que você comentasse um pouco de conectividade hyperscale. Eu sei que isso movimenta bilhões de dólares globalmente e a Equinix está envolvida em alguns projetos dessa natureza. Explica para a gente qual é esse conceito e como isso acontece dentro da companhia. A conectividade, primeiro, a conectividade, nós temos aí um DNA muito forte em cima de conectividade, de interconexão. Nós fomos criados para isso, para interconectar pessoas, lugares e empresas. Então, nós falamos que nós conectamos todo mundo. A gente não tem a pretensão de ter todos os produtos, mas nós temos a pretensão de interconectar todas as empresas. A partir disso, a gente começou a usufruir um pouco mais da nossa estrutura global. Ou seja, nós criamos produtos, por exemplo, o Fabric, um produto que nós temos no nosso portfólio. A partir do Fabric, empresas do Brasil compram insumos, por exemplo, do Salesforce em Cool Pepper ou na Virgínia, em Ashford. Então, isso seria impossível anos atrás. Você compra com uma latência muito pequena, você compra com uma performance muito boa e você compra com custos aderentes ao que você precisa. Isso, eu diria, sem ser arrogante de forma alguma, mas apenas narrando o que a Econix consegue oferecer para o mercado, seria impossível outro player fazer. Nós temos lá na Virgínia os principais nós de clouds do mundo e com o mais completo portfólio de produtos. Então, muitas empresas aqui do Brasil precisam comprar determinadas instâncias da AWS, que às vezes você não tem no Brasil, em outros lugares do mundo. e a gente consegue oferecer essa possibilidade via esse produto. Por exemplo, nós temos agência-estado que precisa conectar os pontos financeiros de Nova York. Ela faz isso via Fabric. Nós temos aí empresas que precisam comprar serviços de provedores do mercado financeiro de Londres. A gente consegue via Fabric. Você tem também empresas que precisam interconectar com a Bolsa de Londres, com a Bolsa de Nova York faz isso via Fabric, aqui a partir do Brasil. Um outro mercado que a gente está entrando é do X-scale, do Hyper-scale também. É importante a gente falar que não é o mercado core da Econix, o nosso mercado é o retail, o varejo, ou seja, números grandes de empresa, mas agora a gente passa a investir também e a gente já está investindo num data center para esse tipo de aplicação em Santana do Parnaíba, que nós batizamos de SP5, que será o nosso quinto data center em São Paulo. Esse data center vai abrigar computing node, ou seja, toda a parte de equipamentos pesados dos cloud providers, da Microsoft, da AWS, do Google, da Oracle, eles poderão ser hospedados nesses sites. Não são sites muito interconectados, serão agora porque a Econix consegue oferecer também interconexão, mas é um novo mercado que a gente está entrando muito por conta de uma demanda dos principais clientes nossos. Então, a gente vai mudar também um pouco a forma de atuar, a gente vai partir para duas frentes principais, abrigar os principais nós de cloud, dos cloud providers, ou seja, onde eles transacionam os produtos e também a parte de conteúdo deles, ou seja, o maquinário pesado, a gente vai conseguir abrigar dentro desses data centers. Para isso, a gente vem fazendo investimentos e investimentos, apesar do cenário atual econômico. Como você percebe as tendências no seu mercado e também, naturalmente, que você tem aí uma interface muito acentuada com grandes empresas de tecnologia, e não só de tecnologia, dos mais diversos segmentos em todo o mundo, qual é a sua percepção das novas tendências para o cenário 2021-2022? Olha, eu acho que a transformação digital ela veio para ficar, obviamente. O mercado de TI deve experimentar um crescimento entre 9% e 12%. Eu estou falando isso que a previsão inicial era de 11%, mas deve sofrer algum abalo por conta da pandemia. Eu acho que o negócio se acentuou nesse início de ano. A gente tem esperança de ter a vacina e vacinar todos esse ano, espero. Os Estados Unidos devem vacinar todos acima de 18 anos até maio. Isso já provoca uma recuperação que será fundamental para o Brasil também. Então, eu acredito muito no crescimento desse mercado de TI. Eu acredito, e eu sou um eterno otimista no crescimento de outros mercados e na transformação de outros mercados também. Eu acho que a adaptação que nós teremos em relação ao mercado, à digitalização, vai ser um ponto fundamental para as empresas sobreviverem. Muitas empresas da velha economia precisarão rever os seus conceitos de negócio e elas já estão revendo. A gente tem trabalhado muito fortemente e era impossível isso, o mercado de agrobusiness, por exemplo, que nós não tínhamos. Eu comecei nesse mercado de data center em 2000 e os gurus da internet naquele início diziam que nós não iríamos mais ao supermercado em 2005. Isso, obviamente, que não se consolidou. Mas, se nós pegarmos a previsão dele, talvez estivesse um pouco mais próxima dos dias atuais do que daqueles tempos. Obviamente que ir ao supermercado é um prazer para muitas pessoas, inclusive para mim, e ir à loja também, escolher o produto ali é gostoso, mas eu acho que vai haver um mix entre o digital e o presencial. Eu não acredito que as relações profissionais se deteriorem de uma forma que você faça todas as reuniões por Zoom. Eu tive uma interação com o Arthur Igreja, ele fala muito sobre isso, ele fala que isso é uma coisa que não deve mudar muito, e eu acredito piamente. Eu acredito também que diminua o fluxo ou a contratação de espaços para escritório, mas também que não acabe. Eu acho que isso é relativo. Você não consegue construir uma cultura numa empresa via Zoom. Então, você tem que, necessariamente, estar em contato com os seus colaboradores, você tem que conversar pessoalmente com os seus colaboradores, e por mais que as instâncias nos permitam fazer isso via os aplicativos de videoconferência, é muito diferente. Você, necessariamente, não vai construir uma empresa via Zoom, salvo raras exceções, ou via WebEx, o dispositivo do Google, mas eu acredito que você, hoje, considere escritórios com um formato diferente, uma estrutura mais ampla e sem locais definidos, então, para uma maior rotatividade, e não as salas presenciais ou as salas dedicadas. Então, para resumir, eu acredito ainda na recuperação, esse ano, da economia, eu acredito que a vacina vai vir em algum momento também para o Brasil de uma forma mais abrangente, eu acredito que a gente volte para os escritórios, sim, não sei se esse ano, depende muito de quantas pessoas a gente vai conseguir imunizar, e dos procedimentos de cada empresa, há empresas, por exemplo, que já possuem part-time em escritório, já apostam, já numa rotatividade, nós não, nós continuamos remotos, principalmente a parte de escritório, obviamente que data center a gente continua com efetivo, a gente precisa atender os clientes, mas nós temos todos os procedimentos dos mais seguros possíveis, deep cleaning, etc. Mas eu sou um eterno otimista, eu acho que o Brasil ele vai se transformar, nós somos muito adaptáveis, nós temos um jogo de cintura muito grande. Eduardo, nós poderíamos conversar durante horas sobre esses assuntos, porque realmente é muito interessante, mas infelizmente o nosso tempo está chegando ao final. Eu tenho uma pergunta que eu faço a todos os meus entrevistados, pela visão ampla e global que essas grandes lideranças brasileiras, latino-americanas e mundiais, que nós temos aqui o privilégio de receber no Líder SA e que eu gostaria de fazer a você. Para Eduardo Carvalho, presidente da Equinix, qual é o Brasil que dá certo? Olha, o Brasil que dá certo é o Brasil que aposta no trabalho, que aposta na tecnologia, que aposta na pesquisa e que tem, acima de tudo, responsabilidade com esse país. Esse país é um país que tem riquezas imensas, naturais, é um país que não tem nenhum problema com terremotos ou se tem é muito pequeno, é um país que tem uma terra produtiva, é um país que tem pessoas excelentes, profissionais excelentes. O que a gente precisa é de vontade política, eu diria. Essa polarização que houve não ajuda ninguém, na minha opinião. Nós precisamos ter um grande, um grande, uma grande, um grande acordo nacional pensando no Brasil. Seja ele liberal ou de esquerda, a gente precisa de um consenso do que tem que ser feito daqui para frente para esse país voltar a crescer como há anos atrás. Nós precisamos entender que o Brasil não é de ninguém, o Brasil é de todos nós. Nós temos uma só, nós temos uma só, uma só vontade, uma, 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 uma esperança de ver tudo isso passar para que a gente volte a ter um país que cresça, que gere empregos. Só que o problema maior hoje são os lados. Então, a gente precisa de um consenso, a gente precisa de um acordo, a gente precisa de vontade política para que a gente volte a crescer. E o diálogo é muito importante. A gente precisa ter ciência de que nós não estamos mais aturando viés político de um lado e viés político de outro. A gente precisa de uma visão de crescimento, de geração de emprego, de tirar as pessoas da miséria, de desenvolvimento. É isso. Quero frisar duas palavras de uma frase que você colocou que eu acho muito importante. Diálogo, consenso e o Brasil não é de ninguém, o Brasil é de todos nós. Eduardo, muito obrigado em nome do SBT e do Líder SA. Foi uma alegria ter você aqui conosco. Muito obrigado e estou a inteira disposição. Adorei falar com vocês. É sempre uma alegria e um privilégio enorme contar com a sua audiência e a sua companhia o nosso Líder SA. Lembre-se, as nossas redes sociais estão sempre à sua disposição. Será um prazer receber a sua mensagem arroba ricardo.sbt arroba lider.sbt Até o próximo programa. Líder SA O olhar do amanhã Oferecimento Marston Soluções em recursos humanos para a sua empresa Atendimento em todo o Brasil Tchau. 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 Tchau.